Música Fala corredores, tudo bem? Bom, o vídeo é um pouco diferente hoje, já vou explicar o que vai acontecer Vocês acompanharam aí que a Maratona do Rio vai sofrer grandes mudanças, né? Graças a Deus, nós somos satisfeitos com isso Mas também tem algumas preocupações que começam a surgir Como as pessoas que vão partir para o desafio logo de cara Sem ter corrido a Maratona pela primeira vez Ou pessoas que de repente não estão pensando como é que vai ser o treinamento Vamos lá, com calma, né? Então pra isso, nós pensamos bem e sugerimos aí um vídeo diferente Por que não um bate-papo com treinadores? Sim, não é ao vivo porque eles têm seus tempos aí muito curtos Então fizemos aí uma gravação via YouTube, via Hangouts Com três treinadores que eu já conheço muito bem Que é o Eric Brugio, que é o meu amigo pessoal lá de hoje fora O Enzo Amato, que é de São Paulo, mas mora na Argentina, em São Juan E faz direto os vídeos para o programa Fôlego E o Vinícius Magalhães, da equipe Fox aqui do Rio Que foi o meu primeiro treinador de corrida Se eu hoje sou um maratonista, derramo muito a ele Então, vamos mostrar aí o perfil de cada um Direitinho, vai ficar bem bacana E vamos entrar com umas perguntas que a gente fez Para que possa ficar bom para todo mundo E você, de repente, está na dúvida Se você quer fazer o desafio ou não Se você quer fazer os 42 ou só os 21 Vai ficar bem esclarecedor, tá certo? Então, vamos aí começar Essa série de vídeos que tem novidade por aí Não para por aqui não, beleza? Para aí E aí, pessoal Queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade do tempo O Enzo está lá na Argentina O Vinícius está aqui no Rio, pertinho de casa E o Eric está lá em Juiz de Fora Espero que esse vídeo ajude Pelo amor de Deus, pessoal Não é para recriminar Não estamos falando mal do desafio Eu vou fazer o desafio Mas acho que é um vídeo importante Para alertar muita gente E para poder preparar todo mundo melhor Para que todos possam conseguir completar o desafio Possam conseguir estrear na Maratona bem Fazer bem a Maratona Fazer bem os 10, fazer bem os 6 A princípio aqui É só um bate-papo superficial Porque se começar a conversar muito aqui Vai estender bastante Tem muito assunto Então, se eles gostarem Se todo mundo gostar Se todo mundo gostar desse formato A gente pode fazer E eles puderem também fazer mais vezes Aprofundar E deixar perguntas para o pessoal aqui Está beleza? Beleza Vamos começar então Com a primeira pergunta aqui Acho que é um dos maiores desafios Para vocês três como treinadores Como preparar um atleta Para esse desafio De correr os 21K no sábado Os 42K no domingo Que é logo em sequência Para que ele possa conseguir Completar as duas provas Não estamos falando em tempo Em performance Apenas para ele completar E o que vocês acham Que seria o mínimo Para o cara ter de preparação Seis meses Sete meses Começar desde já Agora em setembro Para o ano que vem Aí Vocês é que mandam Bom, vamos lá Eu acho que Como a gente estava conversando antes Depende Do que esse cara tem de base Se ele já fez alguma maratona Se ele já Tipo Já fez Quantas meias maratonas Ele correu Às vezes você pega Um cara que nunca fez A maratona Mas tem uma rodagem grande Já corre há um tempo Já fez bastante meias Já fez prova De trail run Então tipo Para esse cara É um tipo de treino Um cara que fez Uma meia só Está começando a correr agora Está começando Nesse mundo de corrida Agora já vai ser Um pouquinho mais difícil A média Uma média legal É lógico que a gente Aí entra também Nessa parte de ter experiência Ou não Mas geralmente De quatro a seis meses Eu acho legal Para ele começar Fazer a base E aí encaixando Os longos devagar Para não ficar uma coisa Muito corrida Eu considero De quatro a seis meses O ideal Para estar conseguindo Preparar Ele bem Para o desafio Eu Como falei com o Boy Na conversa anterior Que a gente teve A palavra depende Vai ser muito utilizada Nesse desafio Como é utilizada Muito na nossa periodização Então depende O cara Poxa Eu já peguei aluno Que não fez a maratona No ano passado Que estava com medo O cara treinava Super bem E não fez por medo Mas já chegou Para mim hoje Já não Quero fazer o desafio No que vem E o cara tem gabarito Para fazer o desafio Não é que ele não Completou uma maratona Que às vezes Ele não vai conseguir Completar o desafio Tudo depende Do que ele vai treinar Do que ele já fez De meia maratona De longão Há quanto tempo Ele treina E Acho que Uma mesma ideia Do Vinicius Eu acho que Os seis meses É um período Muito bom Porque O cara que Vai treinar Para esse desafio Com certeza Ele já está Treinando há muito tempo Às vezes Para uma meia maratona Com as provas mais longas Até para maratona mesmo E ele especificamente Treinando para esse desafio Em seis meses Acho que ele vai estar preparado Igual o Boé falou O corredor É Não um finish Não de performance É um cara que vai Para completar ali Curtir No dia anterior Às vezes correr Com um acompanheiro Fala Enzo É eu também Acho que a palavra Depende Vai ser a mais utilizada mesmo É Não tem jeito A gente tem que ver O ponto de partida Mesmo do atleta Quanto é o treino longo Quanto ele considera Treino longo hoje Que ele faz E ver o que ele pode aguentar Aí a gente estaria falando De Talvez não só poucos meses Talvez anos até Se o cara não tem Sei lá Se você percebe Se o treinador percebe Que ele sofre Para cumprir treinos De 20 quilômetros Precisa de muito tempo Para se recuperar Termina o treino Cheio de dor É um cara desse Que não vai conseguir Fazer vários treinos longos E talvez a maratona A gente acaba Acabou Parece que a maratona Virou algo fácil Com tanto desafio Com tanta prova Que existe hoje Mas a maratona É uma prova difícil Até para o cara Mais experiente Então Tem que ver Tem que ver O ponto de partida Do cara Eu acho que Para muita gente É um desafio grande É um desafio Que exige Anos aí De preparação De adaptação Ao corpo Para fazer isso Mas O ser humano Sempre surpreende Alguns Acabam se dando bem Com poucos meses De treino Outros Acabam precisando De muito tempo Para conseguir pensar nisso Sei lá Eu acho que Uma coisa Eu tenho certeza Se o aluno Estiver orientado Por um profissional De educação física Vai ser melhor Do que não estar Então isso É bom Que todos escutam Todas vezes Esse vídeo Pois é Eu até tive oportunidade Experimentalmente Mas também Porque eu mudei De cidade Eu corri a muralha Recentemente Sem treinador E no vídeo eu falo Mesmo Na minha quinta maratona Foi a pior Não só Estava lesionado Mas Não tive ritmo De treinamento Não tive longos Com frequência Não tive Qualidade de treinamento Mesmo eu tendo Um histórico De corrida Foi péssimo Então Ah Mas você já corre Não Não quer dizer nada Então a orientação É a base de tudo Paguei caro Lesionei duas vezes No ano Então assim Paguei muito caro E não quero que ninguém Tenha esse problema Então o ideal A primeira coisa é Ah eu quero fazer o desafio Orientação Primeiro passo Tem que fazer E a segunda coisa Que eu acho É dedicar A maratona É uma dedicação Ah eu quero fazer a maratona Ah me inscrevi Ah não quero Simplesmente botar No perfil do facebook Lá Fulano maratonista São seis meses Você de repente Deixando a família em casa Deixando de ir no churrasco Deixando de ir no aniversário De família Porque no outro dia Tem que treinar cedo Porque se não na prova A prova vai te cobrar Vai te cobrar caro Pontos que vão te cobrar Na prova Com certeza Niemeyer e Joá Vão chegar na Niemeyer E falar assim Pô aquele treino Que eu não fui Aquela cerveja Que eu tomei a mais Vai cobrar Vai cobrar se o cara Imagina se o cara Não tiver treinado E Copacabana Que ela chega também Geralmente já tá mais calor Copacabana o cara vai achar Que ali tem 20km Copacabana é impressionante Mas mesmo assim Vamos pensar assim Que meia hora mais cedo De largado da maratona Ajude Mas não vai ser assim Os mar de rosas Todo não né É Vamos lá Vamos continuar com as perguntas Pra vocês aí Qual que seria O perfil ideal De atleta Pra esse desafio Claro que assim Vocês vão pegar de tudo Mas vamos botar assim Supostamente Que vocês gostariam De pegar o cara Esse cara vai treinar E com certeza Ele vai completar Rapaz Vai lá Fica a vontade O melhor atleta É aquele que tá disposto E tem condição De enfrentar os treinamentos Porque Aquele atleta aventureiro Acho que é o pior atleta Pra gente Porque A dificuldade não tá No planejamento do treino Pra ele E sim Na parte mais Acho que psicológica De você Convencê-lo De que ele precisa Às vezes deixar De cumprir esse desafio Agora Ou Convencê-lo Que às vezes Aquele que não gosta De treinar Falta muito treino Aquele que não tá disposto A passar Pelo pior Que são os treinamentos O melhor é a prova O dia lá vai ser lindo Então acho que Esse não é um atleta Muito bom Enquanto a partida Você já responde Eu acho que o melhor Aquele que você sabe Que tem a base Pra enfrentar os treinamentos O cara vai seguir A planilha A risca Vai cumprir Os longões Vai chegar Vai fazer O melhor possível Do que você planejou Aí O cara que A gente tá falando Sobre planejamento O cara que segue Planilha O cara que segue O professor Então pra mim É aquele cara Que seguiu O que a gente Recomendar pra ele Melhor possível Acho que vai ser O melhor aluno Pra cumprir esse desafio Falendo Eu perdi a pergunta Não tô conseguindo Discutar direito Qual seria o perfil Ideal do atleta Pra cumprir esse desafio Supostamente Se você pudesse Escolher o cara Sim, sim Eu ouvi a resposta Do Eric aí agora Beleza Não, eu acho que É o cara que Que se adapta Melhor ao volume Mas aí a gente Vai saber Durante a preparação Não dá pra saber Só com a história Que o cara vai te contar No começo É muito individual Isso é muito pessoal Eu acho que Certo Como você falou No início O cara é dedicado O cara vai ter que se Abdicar de algumas coisas Não abrir mão De tudo Da vida Mas ele vai ter que treinar Vai ter que levar a sério O negócio Não pode ser só Um hobby que ele faz Quando tem tempo livre Vai ter que ser Alguma coisa regrada Eu acho Partindo daí Eu concordo Isso aí Eu também concordo Eu acho que Que é isso Na verdade Depende do nível do aluno Se ele já tem Uma experiência muito grande Ou se ele tá Tipo Mesmo que tenha Vamos botar assim Pouca bagagem Porque às vezes A gente também pega Eu aqui na Na Fox no Rio Eu pego Alunos que nunca fizeram triatlon E o cara chega pra mim E fala Corri a maratona Tô escrito no Iron Do ano que vem Me prepara Então a gente vai ter Esses aventureiros Também E saber O cara nem comprou Bicicleta Já quer pedalar O cara nem comprou Bicicleta Já tá escrito no Iron Então eu acho Que a gente também Deve pegar isso Pro desafio ano que vem O cara que tipo Corro 10km Tô escrito no desafio Então é isso É saber Lidar com o aluno Que é iniciante Saber lidar com o aluno Que já tem mais experiência Mas é isso É saber Explicar pro cara o seguinte Olha Se você tem muita experiência Ou tem pouca experiência O que vale são os treinos Se o cara consegue Se dedicar aos treinos Às vezes a gente acha também Corredor Adora não trabalhar Fortalecimento Então geralmente o cara só corre Detesta fazer uma academia É um treinamento funcional E pra prova longa De maratona E ultramaratona E essas coisas É importante ele fazer O treino extra E principalmente os longos De final de semana Se é um cara que mata muito treino E não treina direito Não tipo Faz a parte de fortalecimento Esse cara vai sofrer bastante Nos treinos Principalmente E na prova E eu falo que as vezes As dorezinhas leves Que a gente sente Durante o treino Quando chega no dia da prova Se não estiver preparado É que dói tudo mesmo Então Se ele conseguir fazer A parte dos longos Fazer a parte do fortalecimento Saber que tem que recuperar também Porque as vezes tem aquele aluno Desesperado Que o cara Não segue muito a risca E acaba treinando mais Até do que é o necessário Também tem que ficar ligado Nesse cara O aluno que não treina é ruim O cara que treina Quer treinar Demais O que a gente passa Também é ruim O descanso também é treino O descanso também é treino O risco dele se machucar Acaba sendo grande Mas eu acho Pelo hotel que eu vejo Lá na Disney Eu acho que aqui também A prova vai ter um perfil Bem amador E eu acho que é saber Lidar com cada um Ver o perfil O biotipo De cada atleta Mas dá para preparar A gente está em setembro Se inscrever agora Tem mais de seis meses Para ele começar A rodar devagarzinho A pensar E fazer a base Não vai querer mesmo ou não Faz muita empolgação A gente sabe que tem uma galera Também que se inscreve E aí depois chega lá para frente Não consegue treinar E convencer esse cara Que não faz a prova Para não se machucar É que é a questão Aí você imagina O cara que está inscrito No desafio Tinha condição De fazer uma boa maratona Aí ele faz o 21 Quebra Manda mal Aí vai chegar Mas sofreu no 42 Não termina o 42 Esse cara vai ficar frustrado Eu falei com o aluno hoje Que eu acho que o 21 Vai ser aquela festa Todo mundo rindo Devagarzinho Curtinho Já que é para terminar E a maratona Vai ser aquela tensão E aí E a galera Vai ser mais tensão Que já é E até porque aqui no Rio Acaba que a parte dos 21 Acaba sendo a parte Vamos botar a mais divertida A parte que tem mais gente Torcendo Geralmente quando a gente Larga da maratona Aquela parte do pontal E do recreio Cara, você corre Aqueles 21 Ali não tem ninguém Não tem torcida Até chegar na barra É um parto Pelo amor de Deus Isso aí Apesar de ser plano Aquela parte da reserva Ali não passa Cara, tu corre Corre, corre E não chega E quando você Já chega em São Conrado E principalmente Quando você desce a linha É até porque o pessoal Eles nem foram assistir a prova não Na verdade Eles estão indo para a praia Mas aí está indo para a praia Para você ali Quem está assistindo a prova É mais o familiar Que está ali Mas já dá uma movimentada melhor Então tipo Eu acho que os 21 Vai dar para fazer uma festa Melhor Vai ter mais torcida Inclusive E saber segurar Um pouco a onda Para correr os 42 Você não pode pensar Em fazer os 21 No mesmo tempo Que você faz Só uma meia maratona Então Pegando esse gancho aí Vamos lá Já continuando Justamente isso Depois de correr a meia O que vocês acham Que a gente poderia fazer Para poder amenizar o desgaste E tentar recuperar O melhor possível Para poder correr os 42 No domingo Alimentar melhor Alimentar pior Beber mais Beber bem Eu não sei o que a gente pode fazer Chegar Acabou a prova Deitar Ficar largado Eu por exemplo Vou ter que dar uma passadinha Na feira Eu estou enrolado Mas eu não sirvo de base Para ninguém Por favor Tá gente Acho que a palavra Como toda ultramaratona Também é É o respeito Você tem que respeitar Não adianta você abusar Você vai fazer uma meia maratona Depois você vai para uma feira Junto com o boia Passear Ela não tem jeito Você tem que respeitar Que no outro dia Você tem 42 Pela frente Aí tem várias técnicas Que a gente pode utilizar De recuperação Massagens Às vezes A própria liberação Biofacial Muitas clínicas A bioterapia Ajuda a gente Com aquelas Esqueci o nome Ficam Aquelas calças Que tem nas feiras Hoje Bastante Esqueci o nome Se alguém lembrar Me ajuda Então tem vários métodos E tudo vai depender Do suporte Que a sua consultoria Seu professor Sua família Ou você mesmo Individualmente Vai ter lá Para estar utilizando De sábado para domingo Mas principalmente O principal É o descanso A palavra descanso E recuperação Do cara Não ficar atrativo Acho que eu acho Que já vai ajudar bastante Isso Descanso E principalmente Hidratação Aqui no Rio A prova é quente É úmida Para caramba Então assim É descansar E se hidratar Na verdade Porque acaba perdendo Muito líquido A prova é bem úmida Isso aqui Correu no Rio Sabe que às vezes O calor Dá uma sofrida Mesmo largando mais cedo E aí quem puder Fazer massagem Piscininha de gelo Ajuda bastante também Mas cara Vai para a feira não Deixa o senhor Viu para a feira Vai para casa Eu tenho que ir na feira Mas o pessoal Não tem que ir na feira não Por favor Deixa que eu gravo Depois vocês assistem No canal Mas a feira já tem dia Já A feira Constou normal Vai ser sábado de novo Mesma coisa Vai todos os dias Todos os dias Então você treina Para um desafio De cinco dias Pois é Esse ano foi três dias Esse ano foi complicado Imagina Ano que vem Esse ano eu fiz treino Na sexta Eu treinei com o nosso amigo Gustavo Maia Aliás Gustavo Aquele abraço Mais uma vez Por ter me quebrado Na meia do Rio Esse ano E corri a meia Depois morto Minha pior meia Disparada da vida Mas fazer o que? Mesmo Dá um tapa Para a gente Sobre alimentação Sei que é um cara Que entende mais O que a gente pode Alimentar melhor Eu concordo com tudo O que dá para fazer De imediato É cuidar da hidratação Que seja regular Porque não adianta Tomar um litro Na hora que acaba a corrida Tem que ficar esperto A prova começa No dia da meia E termina Depois da maratona Só Então tem que ficar ligado Quando acabar a meia Você está na prova ainda Então tem que cuidar Da hidratação Que seja regular E a alimentação também Que seja regular Tem gente que consegue comer Logo depois da prova Tem gente que não consegue Mas mesmo assim Para esses que não conseguem Tem que ficar espertos Tem que ficar comendo Regularmente Depois da meia Para o tanque de combustível Tentar encher de novo Até a maratona Que não dá tempo Mas é a única forma Que você tem E lógico Se tiver a possibilidade De fazer massagem Se tiver o rolinho Para fazer Ele mesmo Tudo vai ajudar Tudo vai ser Melhor Agora Isso para os caras Que a gente está falando Que vai para fazer Uma prova De respeito Tem que contar Aqueles que vão Para fazer festa Que vem de fora do país Sei lá Também Vou gravar vídeo Aquele que vai querer Aquele que vai querer Correr a meia O que vai querer Correr a meia E tomar o chope no Belmonte É O chope no Belmonte É sagrado Já vai fazer parte Da editação Do sábado Domingo E depois do domingo Também Domingo o cara vai encher De preferência Deixa para domingo O que vai ter de gente Que vai chegar Vai correr os 21 Para falar assim Cara Vou tomar um chope aqui Que amanhã eu não vou Eu posso apostar Eu aposto dinheiro Eu aposto dinheiro Então é bom Água também Não pode escapar da água Tem que ter água Complicado Vem Dando sequência O que que vocês acham Agora eu acho que A pergunta que mais Me preocupou Cheguei a fazer Uma enquetezinha simples Me preocupou muito O que que vocês acham Do atleta Que nunca correu Uma maratona E já vai logo de cara Partir para o desafio Isso me preocupa demais Não quero que ninguém Quebre por favor Acho que assim A intenção desse vídeo Justamente é ajudar Então assim Eu quero que vocês Alertem por favor Mas que é possível Não é impossível O cara que completava Falar assim Ah quero falar Aquele cara lá Que falou que eu não ia fazer Não O que que a gente pode esperar Ah não Na verdade não é impossível Foi o que a gente falou Lá no início As vezes o cara Nunca fez a maratona Mas é um corredor Super experiente Já corre Já correu um monte De meia maratona Já tem uma rodagem boa Gosta de fazer Prova mais curta Mas ganha treino um tempo Então tipo Para esse cara Não vai ser tão difícil Ele consegue chegar lá Com um tempo legal De preparação Ele vai aguentar Os treinos E mesmo para quem Nunca correu Uma maratona Lógico Se você já tem uma maratona Você já tem um pouco De experiência Já tem um pouco mais De rodagem Já aguenta mais os volumes Mas mesmo para a galera Que nunca correu Na maratona Dá para fazer o desafio Se a gente for pensar Que a corrida de sábado Ela vai ter que ser Uma corrida bem relax E se ele conseguir Cumprir aí também A base de treino Lógico que Para esse cara Que nunca correu Eu já considero Que tem que ter Pelo menos uns 6 meses De rodagem Mas acho que consegue chegar Foi como a gente falou O grande problema É aquele cara aventureiro O cara nunca correu A maratona Ele não treina bem É o cara que vai chegar Em abril Para você e falar assim Vinícius Eu estou no desafio E treino Ele mata os longos E aí vai chegar em cima da hora E vai falar que ia correr Esse cara É que a gente tem que ficar Preocupado na verdade Entendeu Pelo menos a minha visão É essa Não é porque ele nunca Fez a maratona Que ele não possa fazer Um desafio Fala Enzo Eu vou bem de acordo Com o Vinícius Que o Vinícius falou aí Só que eu tenho Um pensamento Não sei O que se passou Acho que vocês correm Mais tempo do que eu Enzo Então Mais experiente Pode falar Mas Eu lembro muito bem Da minha primeira maratona E a primeira maratona A gente vê coisas A gente sente coisas Que a gente nunca sentiu Então O meu medo Do rapaz Que nunca fez Uma prova Uma maratona É se ele vai saber Respeitar A meia dele No ano do dia Que ele não sabe O que ele vai passar É O Vinícius e o Eric Colocaram dois cenários Diferentes Eu também coloco o terceiro Eu acredito no que os dois falaram E aí o terceiro É o que a gente mais vê Que é o cara Que Vai comprar bicicleta Mas já está inscrito No Ironman Isso é o que a gente mais vê E aí Você tem que lidar com esses Você tem que falar Para o cara Que talvez Não seja uma boa ideia Pular Degraus Dessa forma Talvez seja legal Se ele se inscrever Só na maratona Já vai ser um grande desafio Para ele Sim E A gente tenta convencer Tenta ser prudente Mas a grande Boa parte das pessoas Que aparecem Querem Tendo pouco volume de treino Pouco histórico Na corrida Querem fazer algo Fantástico Que é um desafio De muitos quilômetros Eu também lembro Da minha primeira maratona Que nem o Eric falou Faz tempo pra caramba Nunca vai esquecer É um baita desafio Não precisa fazer loucuras De sair de uma distância Muito curta Para encarar logo Algo de dois dias De corridas longas Seguidas Mas aparece de tudo Né cara Hoje em dia Estamos falando De 63 quilômetros A gente pode falar Pra eles assim Vai dar certo Ano que vem Tem de novo Aí o cara Faz outro ano Não é possível Acabar esse desafio Vai ser igual Carnaval Todo ano vai ter Se Deus quiser Aproveitam a primeira maratona Pra depois Aproveitar o desafio Legal né Pelo menos Dar esses alunos aí Que a gente tá falando Que vão aparecer Em cima da hora Infelizmente vai aparecer Até uma conversa Que eu tava tendo com o Enzo Mais cedo Já dando sequência também O que que é preciso Colocar nas planilhas Pro cara poder Completar esse desafio Treino em dois Por exemplo Dois dias seguidos Simular uma prova Fazer longão Um longo médio No caso da maratona Um longo médio No sábado E um longo maior No domingo O que que vocês acham Que pode fazer Vamos lá Eu assim Normalmente eu gosto De Na verdade Eu não chego nem A simular a prova Porque o cara Não vai chegar A fazer a distância Tipo Nos treinos Ele não vai fazer 21 no dia 42 no outro Mas você pode começar A fazer uma base Normal Como se fosse fazer Os treinos Só pra maratona Né Começa com a base ali E aí tipo Pega aí nos últimos Dois meses Ou três meses Você pode assim Até porque as vezes A gente tem atleta Tipo aqui na Fox Eu tenho atleta Que treina três vezes Na semana O cara que vai fazer A maratona Geralmente faz Quatro treinos Mas eu tenho corredor Que treina mais dias Então se você pega Um corredor Que corre praticamente Tipo cinco A seis vezes na semana As vezes ele já vai Fazer treino seguido Né Mas vamos pensar No cara que corre Quatro vezes na semana Você pode fazer Uma base Inicial de treino Focando nos longos Pra ele ir ganhando volume E mais pra frente Você consegue fazer Treinos consecutivos Eu gosto dessa ideia Até pra ele acostumar É lógico Que tem que ser treino leve Não adianta você querer correr Tipo Vai fazer o longão No sábado Correr forte Sexta E querer correr forte Sábado Senão daqui a pouco Ele vai começar a sentir Mas é legal Você pode fracionar Esse volume Que ele tá fazendo ali E colocar um treino Tipo Corre um pouco Num dia E aí faz o longo No outro Até pra gente Já acostumar o corpo dele E ver como é E sentir também Como é que vai ficar A recuperação dele Então tipo Se o cara corre Dez num dia Né Leve E já sabe fazer Um longo Um pouco maior No outro Ele já consegue sentir Como é que tá sendo O corpo dele Pra se recuperar E isso acho que vai ajudar Bastante pra quem For fazer o desafio Eu vou de gancho Com o que o Vinícius Falou também Porque Principalmente O que ele falou Aí no final O cara O aluno Ele entendeu O que ele vai passar Lá no dia Não é que ele tem Que ensaiar a prova Fazer a distância Igual o que ele falou Mas Uma vez As linhas Do treino dele todo Ele pode fazer Um treino De uma certa distância Considerável Num sábado E uma outra distância Considerável Também no domingo Ele vê Sentir O que ele pode Enfrentar E o que ele vai Enfrentar lá É Chega a ser um ensaio Mas um ensaio Não próximo Igual Semelhante A prova Mas ele tem que sentir Ele tem que ver O que ele Vai enfrentar No sábado à noite O que ele vai enfrentar De ansiedade Antes de dormir E ir pra no domingo Acordar cedo E correr uma maratona Então ele tem que ver O que ele vai Pode passar Assim Não tem que ser Uma regra Não tem que ser Todo longão dele Ele vai ter que correr Um dia um pouco Antes Não Mas acho que ele Pode passar por isso Sim Pra ele ter essa experiência E a gente poder Falar aquilo Viu Te falei É isso aí Que você vai enfrentar É Não É isso aí Eu concordo Também Eu falei que ele Pode simular Mas também não é Não precisa fazer Todo Não precisa fazer Todo final de semana Não Senão também a gente fala E o cara fala Agora todo final de semana Vou encaixar ali Corre Ele pode Por exemplo Exemplo Na semana anterior O cara fez Ele rodou 28 Na outra semana Se ele quiser descer Um pouco o volume Ele desce o volume E fraciona o treino Entendeu Ao invés de continuar subindo É mais ou menos O que a gente faz No triatlon Tipo O cara que vai fazer O meio iron O iron Ele não faz simulados É Todo final de semana Mas tipo Eu separo ali Exemplo Durante o mês Ele pode fazer os longos E aí ele pega Um Uma semana E faz Um treino Um treino Quebrado De correr dois dias Aí no outro mês Periodiza de novo Bota mais lá Mais uma vez lá E aí Se ele fizer aí De repente Uns quatro Umas quatro vezes É lógico Como eu falei Você não precisa Trabalhar com um volume Muito grande Você pode começar Inclusive no primeiro Faz uma distância menor Um dia antes E corre um pouquinho E aí continua treinando No próximo desafio Se quiser Aumenta mais um pouquinho A distância que fez No dia anterior É Lógico que Programando O que você vai Fazer no longo Depois E assim vai De repente Se ele fizer três Três a quatro vezes Durante essa periodização dele Eu acho que ajudaria Fala Enzo Essa é a hora Que devia ter Dez treinadores Aqui Porque a gente Escutava Dez estratégias Diferentes E que todas Dariam certo O que mais varia Mesmo é o aluno As estratégias Existem um monte Um monte E Eu acho legal Eu acho legal Escutar E ver Também O que eu faria Seria o seguinte É Que nem o Vinícius Conhecer Então é bom Para ele Fazer uma dobradinha De treino De corrida E ver o que ele sente Mas aí Como eu vejo Que o volume É mais importante Nesse caso Eu faria ele Fazer um treino Longo dele Normal Aumentando a periodização Aí a cada tanto Sei lá Ele chegou No dia de fazer 30 quilômetros Ele faz os 30 Num dia E no outro dia Faz um treino De alguns quilômetros Só para ver Como ele começa O segundo dia De corrida Para ele sentir E aí Ele já sentiu O que é Aí depois É só somar quilômetros Mas aí precisa ver Se o cara aguenta Essa soma de quilômetros Vai começar igual Um robôzinho Com certeza Todo travado É Ele tem que ser feliz É o que acontece No cruce No cruce São três dias De provas seguidos E o cara acorda No segundo Já todo duro E no terceiro Mais duro ainda Mas depois De alguns quilômetros Você vai E você continua Tá aí um grande Um grande detalhe O cara vai dormir Para no outro dia Acordar na madrugada De novo Para poder largar de novo É E não está na casa dele Não vai Não vai estar confortável Não Pois é De repente Muitas vezes Vai estar No hotel Lá na chegada Que vai demorar Mais de uma hora Para chegar Até a largada E aí vai naquela tensão Ônibus Não dorme direito Tudo isso vai Ajudar A atrapalhar O cara A poder correr Então o cara Tem que pensar Nisso tudo Eu tenho uma dificuldade Muito grande De dormir É Bem Dando sequência aqui Agora é pessoal Vocês três Se tivessem a oportunidade De correr o desafio Esquece que vocês Vão treinar alunos Vocês terão tempo Para treinar Vocês mesmos Vocês participariam Desse desafio Começa pelo Enzo Ah, eu sem dúvida Imagina Correr aí no Rio de Janeiro Pô É É o cartão postal Quando A Quintena Pelo menos Todo mundo me pergunta Ah, de onde você é Os caras Com ansiedade De escutar Rio de Janeiro Pela paisagem O Rio é conhecido Mundialmente Pela paisagem As praias E tudo Seria fantástico Correr aí Quanto mais quilômetros Melhor Eu já ouvi De várias pessoas Que é a maratona Mais linda do mundo Pode ser, cara Pode ser Incrível É Eric já sei, né É Eric que vai correr comigo Com certeza Não, então Esse desafio Eu não posso responder Acho que Provavelmente não Acho que o boy Viu aí Então infelizmente Eu não vou participar É Não Vai mais Vai correr Outras coisas, né Vai correr a cor Se Deus quiser E aí Mas se eu pudesse Se eu estivesse aí Com data E tudo Lógico Com certeza Eu conheço o valor Foi onde eu fiz Minha primeira maratona E que lugar É maravilhoso É lindo A gente mora aqui perto, né Mora em três horas Lá do boia E essa cidade aí Vou muito lá E correr nela Em locais Às vezes Não tem condição De parar Olhar Deslumbrar É muito bom Lá no planeta Rio de Janeiro Isso aí É maravilhoso Vini Vai largar a galera De mão E vai treinar Pra correr Com certeza Eu Super indico Inclusive A gente participou aqui Meio que De uma votação Antes Eu não sei se vocês receberam Também Mas as assessorias Aqui no Rio Receberam Perguntando se os atletas Gostariam de participar E o que os treinadores Achavam E eu Dei um super ok Eu acho que a prova Vai ser boa Na verdade Pra quem corre Vai ser excelente Pra gente Que vai estar botando Estrutura lá Não vai ser tão boa Não Colocar a estrutura Sábado Ficar lá esperando a galera E botar a estrutura Domingo Fica mais pesado Mas pra quem vai correr Com certeza Eu acho até que Eu já vou Me começar Se quiser a gente Corre junto Silvio Tô dentro Vambora Com certeza Eu vou querer participar Esse ano Eu não quero No ano que vem No caso Eu não quero Passar pelo que eu passei Esse ano Essa vergonha De treinar sozinho E lesionar duas vezes É uma vergonha É difícil Conto com isso É O Eric O Eric Cuxou minha orelha Várias vezes Mas foi complicado Muita coisa Aconteceu ao mesmo tempo Ano que vem Vai ser tranquilo Mas eu acho Provavelmente Tudo pra ser boa Sim É Como você não vai Enfrentar muito O problema De fechar a cidade Dois riscos É que o Rio Culturalmente Pra essa coisa De esporte É complicado Fechar a orla Toda ali No sábado E no domingo Só de ter conseguido Isso Cara Já é Uma vitória É Fechar da zona oeste A zona sul Dois dias Mas a prova Foi espetacular Com certeza Foi espetacular Pra finalizar Que é a última pergunta De maneira geral O que vocês acharam Das mudanças Essa questão De acordar Largar mais cedo Dividir as provas Em dois dias Pra ela ter mais fluidez Ela visa Ela visa Não agora Que é um caminho Longo Mas ela visa Um dia Virar uma major E aí nós temos Uma major No Brasil Sem ter que viajar Seria fantástico O que vocês acham Dessas mudanças aí Vocês acham que Foi um acerto Ou é só um primeiro passo É o primeiro passo Mas foi Eu acho que foi um acerto Pra quem fez Não sei se tiveram A oportunidade De correr esse ano Mas a prova Estava muito cheia E assim Nos últimos Quatro anos Só vem aumentando O número de participantes Tanto na maratona E a meia Principalmente Então tipo Quem estava participando Da meia esse ano Cara Era muita gente correndo Muita gente Então eu acho Também dá uma Dá uma dividida Largar mais cedo Aqui pro Rio Cara É sempre muito bom Porque quando chega Ali em Copacabana Cara O sol Caixiga A umidade Geralmente já tá mais alta Então assim Quanto antes A gente puder largar É sempre melhor É E assim Eu acho uma boa Cara Eu acho que vai ser Uma coisa legal Eu gosto dessas Dessas provas diferentes E eu acho O público aqui da Fox Também gosta bastante Dessas novidades E eu acho que a prova Tem tudo pra ser muito boa Eva Eu também Eu também Acho que Falta uma maratona Gigante no Brasil ainda Com muita gente E se essa for Estratégia que eles Entraram Pra fazer isso acontecer Eu tô de acordo Isso não der certo Depois muda Eu acho que tem que Tentar sim Tem provas Na América do Sul Aqui que tem Países No Brasil Tem muito mais A meia maratona Domingo passado Tinham mais de 20 mil pessoas E na maratona É a maior maratona Da América do Sul Se eu não me engano E muito mais gente Que no Brasil E a população É quatro vezes menor E muito brasileiro Vai correr a prova Como? E muito brasileiro Vai correr a prova também Bastante Tem quase a totalidade Dos corredores Que concluem A maratona de São Paulo Correm aqui Eram mais de 3 mil Se eu não me engano Há dois anos atrás E vamos ver Quanto vai ser esse ano Mas eu acho que Tem que ter uma maratona Grande no Brasil E o Rio Tá conseguindo isso E se essa E se isso foi um aditivo Aí vamos ver Vamos ver como é que vai ser Espero que dê certo Eric É Eu ano passado Quando eles fizeram As primeiras pesquisas Eles queriam colocar A maratona sozinha Eu Não é que eu não gostei Mas eu fiquei com receio Dela perder o brilho Familiar Do 42 ali Porque eu sou um cara Que é muito família Então Eu acredito que vocês também Então eu levei minha família E minha namorada Fez os 6 Filhos de alunos Meus fizeram os 6 E eu acho Que eu fiquei com medo De perder esse brilho Mas aí Quando eu vi hoje Esse ano Quando eles decidiram Colocar os 6 Aumentaram Colocar outra prova No dia da maratona E Mantiveram o 21 Eu achei fantástico Eu acho que vai dar Super certo É um primeiro passo Realmente Eles vão ter Que aprender com os erros Que acontecerem A Disney com certeza Começou assim Também Com o primeiro passo Com os desafios E Eu acho que vai ser Super bacana Eu acho que o 21 Eu acho Que vai ficar mais cheio Do que os anos anteriores Com certeza Porque vão ter pessoas Que iriam correr Só o 42 Vão correr o 21 É um lado preocupante Visso que já ficou Muito cheio esse ano Mas A maratona Eu acho que vai ficar linda Essa maratona E um sonho Do Amédio Quem sabe Eu acho que é um passo Muito bom Muito bonito Porque o Brasil merece A gente quando Escuta aquela frase Que é Esperança na humanidade Vai assistir uma maratona Então você imaginar Dois dias De atividade física Aquela galera correndo toda Acho que vai ficar muito bonito Se Deus quiser Todo mundo vai respeitar Os professores aí Vai ser sucesso O medo que o Eric tinha Era que a gente ouvia Muitos boatos A fábrica de boatos É um inferno E o boato que era falado Era que a prova seria Igualzinho a a Disney Ia ter o 6K na sexta Ia ter o 21 no sábado Ia ter o 21 no sábado Ia ter o 21 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 Impossível Eles fecharem a rua Nesta feira De um dia normal Aqui no Rio Aí no sábado Ia ter o 21 E depois só o 42 No domingo Então assim Eles pegaram Fizeram a divisão Mas mantiveram o 6K Colocaram o 10 Também no domingo Que aí o cara Que correu Largou às 8 O cara vai conseguir Esperar a galera Da maratona chegar E aí Tá todo mundo ali Naquela empolgação Naquele movimento Que existe na maratona do Rio E se tivesse só o 42 Só familiar mesmo Tivesse a obrigação De acordar Que iria lá O cara normal Não iria lá Ver o maratonista chegar Ia ser triste Mas aí Foi um acerto Acho que foi Um tiro em cheio Que a maratona fez De botar essas provas No domingo também Me deu a chance De correr Se Deus quiser os 10 Eu gostei muito A ideia da maratona Eu tive lá No dia que eles anunciaram No primeiro momento É passar de 33 mil atletas Para o evento todo Para 37 mil Já de cara Já no ano 2018 E a tendência É só aumentar Eles vão ver Como é que vai sair O primeiro ano O primeiro ano Você vai ter muito problema O pessoal Da galera do mimimi Aí Já vai guardando o mimimi Que vai ter muito problema Com certeza Primeira vez Sempre tem Mas Vamos torcer Para ter o mínimo E que não atrapalhe Os corredores Porque a partir Acho que nós Como Veículo de comunicação direta Com os alunos Com pessoas que praticam A gente tem que apoiar E diminuir As nossas críticas Diminuir nossos mimimi Para isso crescer O problema do brasileiro É querer apontar Só os efeitos Acho que a gente Ficar mostrando Mais os Os louros Da prova Acho que Vai ajudar mais Nós mesmos Do que prejudicar E aí pessoal Já gastei muito tempo De vocês aqui Eu queria que vocês Dessam Umas considerações Finais E falasse com o pessoal Como é que a galera Encontra vocês E se eles gostarem Para eles poderem Mandarem perguntas Vocês respondem aqui A gente faz uma segunda rodada De vídeo desse Que eles possam responder As perguntas deles Fiquem à vontade Bom Eu queria Primeiramente agradecer Valeu pelo convite Tinha amigo aí Pessoal E amigo aí Nessa área também O Vinícius Eu não conhecia Foi um prazer conhecer Enzo Pô Você é o cara Já vi seus vídeos Há muito tempo Pô É um prazer Falei com o boy Falei Que isso boy Como que eu vou falar Com esses caras Obrigado Essa humildade Em pessoa Que eu acho Que é isso Que o professor De impressão física Tem que ter De ajudar Todo mundo Muito obrigado Foi um prazer Conhecer Vinícius Espero que a gente Corra junto aí Infelizmente Que no desafio Não vai rolar Mas Vou ficar na casa Do boy Já está me devendo Essa visita Vinícius é meu vizinho Vai encontrar De qualquer maneira Nossa Show de bola E dizer Quem quiser Estou de disposição Se quiser fazer Eu adorei Bate papo E quiser me encontrar É Eric Brujolo Ou Eric Brujolo Consultoria Esportiva Tudo junto aí Instagram Facebook E-mail Tudo é Eric Brujolo Se o pessoal quiser correr Juiz de fora Só me procurar Pode contar comigo aí E vão vir treinões aí O Eric tem uma mania De todos os anos Completar o aniversário dele Em quilômetros Acho que daqui a pouco Vai ter que ser de bicicleta Já foram dois aniversários Ah eu também Queria agradecer aí A oportunidade de falar Aqui no programa Deixar minha opinião E ter conhecido aí Os outros professores O Eric O Vinícius Não conhecia E bom Quem quiser me encontrar aí É só colocar Arroba Enzo Amato Treinador Ou me escrever Contato Arroba Enzo Amato .com.br Ou assistir o programa Fôlego Arroba Programa Fôlego Lá no Instagram também E é isso aí Espero que todos Vídeos da América do Sul Fica a descrição aí Principalmente da Argentina O cara corre a região toda Sabe tudo Só perguntar pro Enzo O Enzo responde É agora a gente vai ter que aprender Espanhol de qualquer jeito Né boy Porque vai ter que aprender Espanhol Mas o Gustavo já garante Em português Tem vídeo a semana toda Semana toda E agora Vamos ver Deixar um pro Espanhol agora É que merece Tá bom Legal Fala Vini É galera Agradecer também aí Por conhecer vocês Já conhecia de nome E O bate-papo foi legal Acho que Mais encontros como esse São bem interessantes Até porque Acabam sendo Às vezes Visões diferentes Mas que acabam complementando É dica Para os alunos É crescimento Para a gente também É Aqui no Rio A gente tem A equipe Fox Né Então tem o Instagram Lá da equipe Fox O meu Instagram É o Vini Magalhães É Então pode seguir a gente Pelo Instagram Ou então pelo contato Arroba equipefox.com É Quem quiser correr E participar de provas Os meninos estão convidados também Se quiser trazer os alunos Aí para fazer treinão O bom aqui do Rio É que para treinar É muito bom A gente tem a parte de montanha Pertinho aqui para a Zona Sul Então dá para variar os treinos Botei o Silvio para correr Esse final de semana Lá na Vista Chinesa Que ele não conhecia Conhecia a Vista Eu vi Dá para fazer um bom treino Já falei com ele Que eu quero ir Já falei com ele É Visual incrível Pode estar o calor que for Se você for para a Vista correr Lá já não é quente Então dá para variar Dá para correr na Orla Dá para correr na Lagoa A Fox aqui A gente fica localizado Zona Sul e Barra Mas também trabalho com planilha E é isso Encontrar a gente aí Quem quiser vir correr com a Fox Copacabana Acaba sendo o nosso ponto principal Com mais de treinos Mas também tem a galera lá da Barra E Praia Vermelha Obrigado pela oportunidade Foi um prazer conhecê-los Valeu Silvio pelo convite E é isso Tamo junto Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Acho que a galera Vai ficar muito satisfeita Com essa primeira vez Vamos tentar fazer mais vezes E pelo tempo de vocês Espero que vocês tenham gostado Realmente E tamo junto Precisado O programa de quilometragem Tá à disposição Muito obrigado E até a próxima Oi pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Um vídeo diferente Se você gostou Além de dar aquele joinha Deixe um comentário aqui embaixo Uma pergunta de repente Para os professores Para que a gente possa fazer Como eu disse anteriormente No próprio vídeo Mais sequência desse tipo de vídeo Porque as perguntas A gente tentou ficar bem superficial Para não ficar um vídeo muito longo Mas dependendo da pergunta que você fizer A gente pode bater de repente Só em cima dela E eles demonstraram interesse Em continuar com essa série de vídeos Eu gostei bastante Eles também gostaram Então fica a critério de vocês Compartilhe com o amigo corredor Compartilhe com aquele amigo Que de repente está pensando Em fazer a maratona Fazer o desafio Está com aquela dúvida ainda De repente pode ser O vídeo que vai decidir A vida do cara em 2018 E aí ele acabar De fazer a inscrição dele Ou não Ele mudar a satélite dele De acordo com o que foi falado Aqui nesse vídeo Se inscreva no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeos Inclusive como esse Vídeo diferente Com dica Com bate-papo Com professores Para poder enriquecer ainda mais O conteúdo do canal E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Para assim que nossos vídeos saírem Você ser notificado E assistir em primeira mão Como esse por exemplo Que não está saindo na segunda-feira Dezenove e trinta Que é o horário padrão Do nosso canal É um vídeo A parte Então quem não Marcar o sininho de notificação Não ia saber É ou não é? Então é muito importante Marcar o sininho de notificação Acompanhe nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Programa uma quilometragem Com carro Para ficar bem fácil de achar E usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para que a gente possa Colocar a sua foto No nosso mural de fotos No Instagram E até o próximo vídeo Pareu